Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Fred de RoscaGamer, eu vim trazer mais um pack, só que agora não é de jogos novos, mas sim do Atari Jaguar. Para quem nunca jogou, jogue agora. Os jogos não são daquelas grandes coisas, entendeu? Essas ROMs é do Atari Jaguar 64-bit. Depois eu vou preparar um do Jaguar CD, beleza? Então vamos lá. Todo tutorial eu explico esse comando primeiro, sempre verifique antes de você escanear suas ROMs. Todos os packs de ROMs meu tem a database, tudo bem? Vocês não vão precisar de fazer mais nada, só apenas escanear a database e já vai reconhecer as capas. Vamos lá. Primeira coisa, configurações, vem lista de reprodução, desce aqui embaixo onde está escrito essa opção, compactar a lista de reprodução, ver se ela está desligada. Está desligada? Beleza. E esse pack serve para qualquer plataforma que use o RetroArc. Xbox One, Series X, Nintendo U, Android e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Analisar manual. Por que analisar manual? Aonde eu fiz? Para poder baixar as capas. Então você simplesmente não precisa pegar a capa e colocar lá na unidade do HD, do RetroArch, para poder emular. Então isso aqui já vai baixar as capas automática. Vamos lá. Analisar manual. Aqui é onde está a pasta de jogos, tudo bem? Conforme que eu estou fazendo no PC do Retrospective, então eu já coloquei na minha pasta. Então eu levo ele até o meu Xbox. Diretório. Agora eu vou procurar a minha pasta, que é essa daqui onde estão os meus jogos. Vou analisar. O nome do core, Jaguar. Vocês vão procurar aqui, ó. Jaguar. No que o padrão é esse aqui, Atari Jaguar Virtual Jaguar. Vamos confirmar. É ele mesmo. Desliga essa opção. A segunda opção, você liga. Database. A database está dentro da pasta Roms. Aqui, ó. É essa aqui que vocês vão usar. Essa opção aqui, sem querer eu liguei, tá? Está desligada ela. Então, essa opção desligada e essa desligada. Inicializar análise. Ok. Escaneou. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer para aparecer todas as capas. A gente vem aqui, ó. Atualizações e download. Atualizar minha miniatura e lista de reprodução. Jaguar. Pronto. Escaneou. Jaguar. Vamos lá ver. E Jaguar. Já abaixou as capas. Está vendo? Eu vou ficar quieto alguns segundos. Para você ver e quantos jogos que tem. Beleza? Não são muitos jogos que tem. O pack é pequeno. Eu acho que não chega nem 200 MB. As ROMs são bem pequenininhas. As do CD já são um pouco mais pesadas. E depois eu vou preparar. Eu estou fazendo aos poucos. Para todo mundo ter os cores. Então, os cores vai ficar assim, ó. Neo Geo. Turbo Gráfico. Super Nintendo. Mega Drive. PSP. PlayStation. Tem Wii. GameCube. Tem os outros jogos ainda que eu não coloquei. Game Boy Advance. Eu tenho os packs de ROMs aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer. Eu vou escolher um jogo aqui. Vamos ver qual jogo eu vou escolher aqui, ó. Raymond. Iman, né? Raymond. Eu vou entrar. A primeira coisa que vocês vão fazer, ó. Para quem nunca viu a Bills do Jaguar. É essa daí. Não precisa de Bills. A do CD eu acho que vai precisar. Mas eu vou deixar disponível para todo mundo, ó. Estamos no jogo. Aperta Start Select. A primeira coisa que vocês vão fazer. Opções. Em Opções. Essas opções vai estar tudo desligado. Você liga. Porque se você deixar desligada. O jogo vai ficar muito lento. Então, você é obrigado a ligar. Então, liga essa. Se você não quiser a Bills da entrada do Jaguar. Você pode deixar desligada. Se você quiser ligar. Você pode ligar também. Feito isso. Você volta. Volta. Vem aqui, ó. Menu. Arquivos de configurações. Salvar configurações atual. Pode ver que ali ele já me deu uma falha. Por quê? A maioria acontece isso. Porque eu estou executando o jogo. Agora eu vou fechar o jogo. Ainda não saí dentro do RetroArc. A configuração lá está salva. Clico aqui. Salvar. Pronto. Vem aqui. Executo o meu jogo normalmente. A Bills do Jaguar é da hora. Pena que não fez sucesso. Se tivesse tanto sucesso. Até hoje ia ser bacana. Os jogos não são aquela grande coisa. É um tutorial pequeno que eu estou fazendo. Uma apenas demonstração. Você segue o vídeo. Analisa. Olha bem direitinho. Se você errou em alguma parte. Volta o vídeo. Se você apertou em alguma opção errada. Se você não sabe o que você fez. Aperta Start em cima daquela opção. Que volta as configurações normais. E você vai, ó. Até que é legalzinho, ó. Está vendo? Não é tão ruim. Isso aqui é o Jaguar. Até que esse jogo está bonito. E tem uns outros jogos que eu tenho certeza. Para quem joga jogos avançados. Não vai gostar dos jogos. Entendeu? Mas assim, para quem quiser. Quiser conhecer o Jaguar. Para quem nunca jogou. Que é do tempo do meu avô. E do meu tataravô, né. Como se diz. Aí, ó. Para quem já jogou. Gostou. Aí, ó. Depois eu vou fazer 3D. E eu vou fazer as outras plataformas. Que é um pouco complicado. Para criar a database. É um pouco complicado. Entendeu? Mas tem outros métodos aí. Que dá para fazer. Beleza? Agora eu vou sair do meu emulador. Pronto. Vou testar outro jogo aqui. Eu nunca vi esses jogos. Já cheguei a jogar Jaguar uma vez só. Mas era um jogo de nave. Vamos ver aqui algum jogo. Vamos ver isso aqui. E todos estão funcionando no Xbox. Já testei tudo, tá? Então está tudo ok. Por que eu não estou fazendo isso aqui no Xbox? Porque eu estou fazendo no PC. Porque é a mesma versão do Retrospection. Para quem tem o Retail. Eu faço o processo um pouco mais rápido. Porque toda hora eu vou ficar fazendo no Xbox. Jogando jogos para lá. Mandando por rede. E é uma demora. Então aqui eu consigo fazer um processo mais rápido. E um tutorial que não seja muito grande. Aí, ó. É legalzinho. Tá vendo? Deixa eu apertar Start Select. E ver... E ver as configurações. Se elas estão salvas. Olha lá. Estão salvas as configurações. Pronto. Agora é só jogar. Vou botar o botão aqui. Que é nem esse aí. Os jogos não é aquela grande coisa não. Mas para quem nunca jogou o Atari, ó. Legalzinho, ó. Legalzinho, ó.